Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Chegando para mais um vídeo do canal aí, um tutorial, dessa vez tá, respondendo a um questionamento aqui nos comentários feito pelo Falcon 12, tá pessoal? Foi mais ou menos o seguinte, é, olá tudo bem? Sabe me dizer se tem como colocar Bezos no Maximus Arcade? Basicamente foi esse o comentário, tá, o questionamento aí, agradeço ao Falcon 12 aí pelo questionamento que gerou esse vídeo aqui, tá pessoal? Se esse aí também é a dúvida ou até mesmo a curiosidade de vocês aí, assiste o vídeo até o final aí, ok? Bem pessoal, voltamos aí, estamos aqui no blog do canal, o link vai estar aí na descrição, ok? Vindo aqui em mais downloads e na seção softwares, desçam aqui até a parte inferior aqui da página, vocês vão encontrar esse link aqui, tá, para um pack de programinhas aí que vão estar ajudando no lançamento aí, tá, dessas Bezos, ok pessoal? Só clicar na imagem aí, vai estar se abrindo o link para download bem rapidinho, tá pessoal? Aproveitando o ensejo também, é, confiram também o conteúdo aí, tá pessoal? Do blog, que tá bem variado, tem bastante coisa, e do canal também, tá pessoal? Já contamos aí com vários sistemas aí, full sets, ok? Uma lista única bem bacana aí, que foi confeccionada especialmente para o pessoal aqui do canal, tá certo? Inscreva-se, se não é inscrito, e dê like no vídeo, tá, caso goste do conteúdo do canal, tá certo? Para ajudar sempre mais aí esse projeto a estar alcançando mais pessoas, ok? É, recado dos dados aí pessoal, vamos passar então para as configurações, ok? Muito bem pessoal, após terem baixado aí o pacote do blog, tá certo? Vocês podem descompactar aí no computador de vocês, e eu vou estar explicando aí o conteúdo, tá, do download, ok? É, vindo aqui na pastinha, auxiliar bordas, temos três subpastas, instaladores, gif e png, tá? Vamos entrar aqui na pastinha instaladores, ok? Vamos instalar aqui, ó, o Altoite V3, tá? Dei um duplo clique aí no instalador, executar, e vamos instalar, tá pessoal? A gente vai estar precisando aí para as configurações, ok? É, vem o inext, agree, nessa parte aqui vai estar aparecendo para vocês, para escolher a versão de 64 bits ou 32 bits, tá pessoal? No meu caso aqui está um pouquinho diferente, porque eu já possuo, tá, o Altoite instalado, então eu vou clicar aqui na opção de baixo, tá? Vamos aqui em next, essa opção aqui também é muito interessante, vocês escolham a opção de baixo, que é o comportamento, tá, que o script vai ter após você clicar. Se você deixar a parte de cima marcada, ele vai estar sempre rodando o conteúdo do script, então não é interessante. É interessante que a gente marque a opção edit, tá? Vamos aqui em next, aqui se trata, tá pessoal, do pacote de instalação, tá certo? Então vamos instalar o pacote full, tá? Que ele vem inclusive aqui com scripts de exemplo e UDFs também, tá? São bibliotecas aí que o Altoite usa e vamos clicar em next e vindo aqui na opção install, tá? Ele vai procurar aqui a pasta padrão C2 pontos, né, e vai estar instalando para vocês, tá? A partir desse ponto, pessoal, eu vou fechar aqui o instalador, senão ele vai estar substituindo aí, tá, o meu Altoite, então eu vou estar fechando aqui, no de vocês é só clicar em install e após isso clicar em finish, tá? Vou estar fechando aqui, muito bem, a instalação aí é bem simples, não tem muito que vocês estarem quebrando a cabeça não, tá pessoal? Em segundo lugar aqui temos um script de exemplo, eu vou estar voltando a ele, tá pessoal? No final da vídeo, ó, e temos aqui um template, tá, do Photoshop. A gente vai estar, sim, abordando aqui esse template agora nas configurações, tá? Vamos voltar aqui, temos a pastilha GIF e PNG, ambas aí possuem as versões para 64 e 86 bits, né, no caso 32 bits, perdão. Temos aqui, tá pessoal, para a versão em GIF, um programinha, tá, para auxiliar, tá, no lançamento das Bezels, e temos aqui uma Bezel, tá, que eu fiz de antemão aqui, e temos o arquivo .in, tá, deste programa aqui, é pelo arquivo .in que a gente vai estar configurando, tá, o programa, ok? Eu vou estar abordando aqui, então pessoal, a parte de bordas, tá, nos consoles, ok? E visto que a parte de arcade aí já possui, né, uma grande gama, tá, de emuladores que já vem com essa função nativa, ok? O primeiro deles aqui vai ser o Gênesis, tá pessoal? Na qual, lembrem-se, eu vou estar utilizando a versão de borda em GIF para 32 bits, tá pessoal? Para vocês não se perderem aí, ok? O que a gente vai estar fazendo? Vamos copiar o conteúdo aqui, ó, da pastinha, lá na pasta do emulador da gente aí, ó. Vamos lá, eu vou estar utilizando aqui o Fusion, tá? Então, o que vai estar acontecendo? Para o Fusion, pessoal, existe uma videoaula aqui no canal já bem completa desse emulador aí, ok? Visto que aqui nessa videoaula eu vou estar abordando apenas os aspectos pertinentes, as configurações aí, tá pessoal? Dessa videoaula, então não vai ser uma abordagem muito profunda, ok? Vamos aqui clicar sobre o emulador, percebam que ele está em modo janela e é assim que ele vai permanecer para as configurações. Nós precisamos desse aspecto em janela, tá pessoal? Para que tenhamos sucesso aí, tá? No lançamento aí, tá? Dessas bezels aí, muito bem. O que eu vou estar falando para vocês aqui? Aqui em Windows Size, tá? Temos três opções de janela aqui, tá pessoal? Eu vou estar deixando ela aqui, ó, 640x480, mas vocês podem mudar, ok? Deixar ela um pouco maior. Aqui em 960x720, ok? E aqui em Render Plugin, eu deixei aqui um plugin já escolhido aqui de antemão, tá? Que é o Super Eagle. Galera, o que vocês precisam fazer a partir de agora? Posicionar, tá? O emulador da maneira que vocês preferirem aí, tá? No meu caso aqui, ele já está enquadrado da maneira que eu preciso, tá? Para que ele se encaixe na borda com perfeição. Mas no caso de vocês, vocês podem estar deixando ele um pouco maior ou menor. Vai do gosto de cada um aqui nessa parte, tá? Posicionou onde você definiu aqui? Posicionou, definiu também o tamanho que você quer? Vem aqui no teclado, tá? Dê um print na tela, apenas, tá? Dê um print. Fecha aqui o emulador. Abram, tá, pessoal? Aquele arquivo do Photoshop, template bordas, ok? Abriu ele lá, ó. Vai dar um Ctrl V, tá? Ok. O que vai estar acontecendo aqui, ó? Agora, a partir de agora, neste template aqui do Photoshop, pessoal? Vejam que eu já tenho agora aqui, dentro do programa, o aspecto correto e a posição aqui, ó. Tá? Da janela do emulador dentro da minha tela. No caso de vocês, vocês vão editar da maneira de vocês. Vindo aqui na ferramenta de seleção aqui, ó. Ou clicando em M, tá? No teclado, vamos selecionar aqui toda a área, tá? Da janela do emulador. Vamos lá. E vamos dar um Ctrl J, tá, pessoal? Pra que duplique apenas a área selecionada. Muito simples. Podemos aqui, ó. Deletar. Vindo aqui no rio que dentro da lixeira. Essa camada que a gente criou. Então, vamos notar aqui que, pro meu caso, ele já tá enquadrado, ó. Eu ligo aqui, ó. A camada de borda do Mega Drive e já tá enquadrado. Ok? A do Super Nintendo é outra história que eu vou voltar mais pra frente na videoaula. Muito bem. O que acontece, pessoal? Eu vou duplicar essa camada aqui pra exemplificar pra vocês. No caso de vocês, como é que vai acontecer. Digamos que você colocou lá o seu emulador um pouco maior, tá? E em outra posição na tela. Muito bem. Vejam que aqui, né? A posição que eu defini, ele está um pouco maior e diferentemente enquadrado na tela. Vocês vão criar aqui dentro, pessoal, uma nova camada. Vindo aqui no ícone de camadas. Vindo aqui no menu Layer. New in Layer. Ou apenas clicando no atalho Shift e Ctrl e N. Eu prefiro o atalho, porque é mais dinâmico, tá, pessoal? Cliquem aqui, ó. Borda nova. Deem OK. Muito bem. Tá criada a camada. Desliguem aqui a seleção. Venham aqui na ferramenta balde de tinta. Ou no atalho G, tá? Preencham aí. Vou preencher de preto para ficar mais fácil a visualização. Façam da seguinte forma. Posicione o mouse sobre a camada, pessoal. Segurem Ctrl e deem um clique de mouse. Ele vai selecionar aqui, ó. Automaticamente a área da camada clicada. OK? Venham na camada que nós criamos da borda. Deem um Ctrl X, tá? Para recortar apenas a área. Vejam lá que se enquadrou da maneira que a gente precisa. Galera, lembrando o seguinte. Vejam que o Fusion, em modo janela, exibe aqui, ó. Essa janela aqui com o título e com alguns menus aqui. Nós precisaremos também ocultar, tá? É isso aí, tá? Da nossa borda. Então vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui na ferramenta M, novamente. De seleção. Vamos lá selecionar. A área que a gente quer cobrir. Vamos no atalho do teclado B, tá? Para selecionar um brush. Ou aqui nas ferramentas também, tá? E vamos preencher aqui, ó. De modo que a gente já consegue enxergar como vai ficar o resultado no Maximus Arcade, tá? Da borda finalizada. Muito bem, pessoal. O que a gente precisa fazer nesse ponto, tá? Vamos apagar a visualização da camada de baixo, tá? Vamos vir novamente aqui, pessoal. No ícone da nossa layer aqui da nossa camada. Segurar Ctrl e aplicar um clique com o mouse. Vejam que ele selecionou para a gente novamente, pessoal. Venham aqui, ó. No menu suspenso. Em Select. Na opção Modify. Nessa sub-opção aqui, ó. Border. Vejam aqui que eu já tenho marcado aqui, na minha seleção, 3 pixels. O que ele vai estar fazendo? Ele vai estar criando agora, pessoal. Uma seleção de borda do tamanho de 3 pixels. Vocês podem aumentar ou diminuir. Para mim, 3 pixels está ótimo. Eu vou clicar aqui em OK. Tá? E vejam que agora a seleção mudou. Ela não mais preenche toda essa área aqui. É em preto. Ela está preenchendo apenas 3 pixels, tá? Na borda externa e interna. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou clicar na ferramenta de borracha, tá? Ou seja, aqui, um atalho E do teclado. Vou aumentar um pouquinho aqui o brush, tá? E vou apagar aqui, ó. Manualmente, tá, pessoal? Vou apagar manualmente, tá? Aqui, ó. A parte externa, tá certo? Da seleção da borda. Vamos lá. Apagando aqui. Muito bem. Ok, galera. Vou tirar a seleção com o atalho corrente. Ctrl D, tá? Por que que eu apaguei somente a parte de fora e não a parte de dentro? A parte de dentro já está enquadrada, tá, pessoal? Corretamente na janela do emulador. Então, se eu tirasse aqui, ele iria, tá? Afetar aí o produto final, tá, pessoal? Da minha imagem. Então, eu vou desligar novamente a imagem. E vejam que ele gerou aqui pra gente um espaço, né? Entre a borda e o limite, tá? Da imagem. É isso que a gente precisa pra que, ao lançar a imagem em .gif e até mesmo a png, não dê nenhum erro, tá, pessoal? Porque esse contato aqui da imagem, às vezes, com a borda da imagem, gera alguns erros aqui de transparência, tá, pessoal? Do arquivo. Então, deixem aí, tá? Esse espaço. Aqui eu deixei em 3 pixels, mas aqui até 2 pixels pode ficar aí perfeito. O que vai estar acontecendo, galera? Aí, aqui, nessa parte preta, na área preta, é onde vocês vão estar produzindo, tá, o background de vocês, tá, pessoal? E aí, vocês usam criatividade, existem várias formas de criar com o Photoshop. Vocês podem vir aqui na aba File, vindo aqui em Place, tá, que é importar aqui, importar alguma imagem que vocês tenham aí no PC de vocês, tá? Pra criar aí, né, em cima desse template que foi disponibilizado e usem a criatividade, ok? Aqui, eu já tenho, tá, a minha borda criada, então eu vou estar ensinando pra vocês, a partir de agora, como exportar um gif, tá, pessoal? Corretamente pra essa finalidade que nós temos na videoaula, pessoal. Venho aqui na aba File, na sub-opção aqui, ó, Save for Web, tá, pessoal? Devido aqui a versão do meu Photoshop, ela se encontra um pouco mais à vista, aqui, tá, no menu File. Em outros Photoshop, um pouco mais atuais, ela vai estar um pouco mais escondida, ok? Então, vocês procurem aí, talvez na aba Exportar, ela estará aqui, Save for Web, ok? Vamos lá, em Save for Web. Vai se abrir aqui pra vocês, tá, pessoal? Ó, no menu aqui, Auxiliar, vocês vão estar escolhendo a opção GIF, ok? Escolheram a opção GIF, venham aqui na aba Deter e escolham aqui o máximo, em 100%, tá certo? Deixem a opção Transparence ligado. A opção aqui, ó, Interlace, ela vai dar um pouco mais de qualidade pro seu GIF, porém, não é uma qualidade tão vistosa assim, ela vai estar apenas contribuindo pra que o arquivo fique um pouco maior. Vejam aqui, quando o arquivo foi desligado, ela diminuiu um pouco o tamanho do arquivo. Então, eu vou deixar desligado, mas se vocês quiserem um pouco mais de qualidade também, podem ligar esta opção Interlace, tá, pessoal? A opção aqui, Diffusion, tem que estar marcada, tá certo? Venham aqui, pessoal, com tudo isso aí já configurado, venham aqui na opção Save, tá certo? E aqui, nessa parte de salvar, vocês têm que ter muita calma. Vocês vão definir o nome aqui, tá? Eu vou definir Bezel, muito bem. E aqui na opção Tipo, vocês deixem marcado HTML e Imagens, tá, pessoal? Pra que ele salve o arquivo HTML juntamente com a nossa imagem, tá? Vamos salvar. Ok, gerou pra gente lá na área de trabalho. Um arquivo .gif, tá, pessoal? Vamos aqui em Visualizar. Muito bem, ok, pessoal. Essa é a maneira que vocês têm que fazer pra exportar, tá, na pastinha. Imagens que foi criada, vocês podem recortar ou copiar, tá? Essa bezel aqui. E simplesmente vocês vão colar aqui, pessoal, ó. Em cima, tá, da pasta que vocês querem apresentar aí, tá? Essa borda, ok? Como eu já deixei aqui uma de antemão, então, foi só pra exemplificar pra vocês, tá, pessoal? Então, vamos lá. Tudo prontinho aqui. Já produzimos aí a nossa borda, a nossa bezel, tá? O nosso simulador já está aqui configurado, os controles e tudo mais, né? A partir de vídeo também, né? Já enquadramos ele na tela como nós preferimos aí. O que nós temos que fazer a partir de agora, pessoal? Configurar aqui, ó, o nosso aplicativo aqui, tá? Pra lançamento das bezels. Vamos vir aqui, ó, com o direito do mouse e em editar, pessoal. Percebam que esse arquivo .in, ele foi disponibilizado aí pra vocês, justamente com esse arquivo, pra facilitar justamente o acesso de vocês a este programinha aqui, tá? Explicado essa parte, vamos lá, pessoal. No nosso arquivo .in, percebam que aqui temos a opção pasta, o sinal de igual, e entre aspas temos aqui, ó, my patch here, ou seja, meu caminho aqui, tá? Então, o arquivo bezel.gif já foi colocado de antemão, tá? Nesse arquivo .in, porque é o nome padrão que eu defini, tá? Para os arquivos de bezel, porém, vocês podem estar mudando, tá? Você não quer que se chame bezel, quer que se chame borda. Então, você mude aqui borda, só que você modifica aqui também, tá? Com a extensão. Venham aqui, tá? Na barra de endereço da pastinha de vocês, deem um CTRL-C, Vamos lá no arquivo .in, deem um CTRL-V aqui, ó. Bom, pessoal, colou aqui, tá? O caminho da pasta, o que vai estar acontecendo? Percebam que aqui abaixo nós temos a opção também class, tá? Temos aqui, ó, in underline emulator igual, e temos aqui, ó, class, dois pontos, kega class. Esta denominação aqui, kega class, é a classe, tá? A qual pertence a janela do fusil. Então, a janela do fusil, ela apresenta esse tipo de classe de janela, ok? Esse tipo de classe aqui é o que está definido, pessoal, dentro do programinha que eu disponibilizei para vocês, ok? Para a utilização deste esquema aqui com outro emulador, que não seja o fusil, tá certo? Vocês vão ter que estar capturando, então, o tipo de classe de janela. Isso aí é bem simples de vocês fazerem, pessoal. É, instalando aí, tá? O Altoite, como a gente já fez aí no começo da videoaula, venham aqui, ó, em iniciar, tá? Todos os programas. E ele estará aqui listado, certamente, para vocês. Vamos lá. Altoite TV3. Cliquem aqui na pasta. Venham aqui, ó, com o direito do mouse. Cliquem em abrir, para que sejam levados a pastinha lá da instalação. E vejam aqui, ó. Altoite Window Info. Cliquem para abrir, pessoal. Esse utilitário auxiliar aqui do Altoite, tá certo? Venham aqui no emulador de vocês. Vocês vão encontrar aqui esse alvo, aqui, ó. Finder Tool. E vão lá, ó. Apontem ele na barra de título, aqui, ó. Da sua janela. E ele vai apresentar para vocês o título e a classe da janela. É isso que a gente precisa capturar e jogar aqui, ó. Dentro do nosso arquivo .in, ok? A parte externa aqui, dessa opção, vocês não modifiquem. Modifiquem apenas aqui, ó. Bom, explicado essa parte, pessoal. Vou fechar. O nosso arquivo Bezel está configurado corretamente. Vamos em arquivo salvar. Fecha ele aí. Pode fechar o emulador, ok? Vamos vir aqui novamente na pastinha do emulador, tá, pessoal? E testar para ver se as configurações estão certinhas. Antes de jogar lá para o Maximus Arcade, tá, pessoal? Vamos primeiramente executar o emulador. Vamos aqui em File. Load Genesis. Tenho aqui um pequeno set, tá? Preparado aí, tá? De rooms. Vou aqui na opção Golden Axe. Vou abrir. O jogo já abriu. O que a gente vai fazer agora? Vamos executar, então, aqui, ó. A nossa Bezel, tá, pessoal? Lembrando, antes de executar, que alguns antivírus aí, pessoal, eles rastreiam, tá? E podem considerar esse tipo de aplicativo aqui como vírus. Então, eles podem excluir até impossibilitar a execução do mesmo aí. Então, se for o caso de vocês aí, vocês desabilitem o antivírus apenas para os testes aqui, tá? Dentro dos nossos sistemas aí, ok? Vamos lá. Vamos executar. A borda foi apresentada, tá, pessoal? Percebam que... Ela ficou enquadrada bem certinho aí, tá? Na tela. Eu vou clicar aqui em Start e vou... Testar aqui o jogo. Muito bem, pessoal. Tudo funcionando aí corretamente, tá certo? Muito bem. Eu vou estar vindo aqui, então, Alt F4 para fechar o emulador. E vou estar vindo aqui na parte lateral e fechar a borda, tá, pessoal? Ok, pessoal. Estamos de volta aqui na pastinha do emulador. Vamos abrir aí, então, o Preferences, ok? E vamos lançar o nosso sistema no Maximus Arcade, pessoal. Vamos vir aqui, então, em Configuration, que é a Sega Genesis, ok? E em Executável, vamos colocar o Executável do emulador. Em Mídia, vamos colocar aqui a pastinha de ROMs, tá certo? Ok. No meu caso aqui, eu estou usando as ROMs com extensão .md, tá? Eu vou ter que estar modificando aqui na aba Scan, ok? A parte de extensões. Adicionando aqui, então, .md, tá? Visto que ele está aqui por default com .bin, .32x, entre outras, tá? Então, eu adiciono aqui a parte de extensão, ok? Marco, marco aqui a opção Forçar Rescan of Media Folder, muito bem. Venho aqui na aba Exit, tá certo? Vou marcar aqui, pessoal, a opção Close Aditional Process, tá? Para que aconteça o quê? Para que ele, justamente, quando a gente clicar lá no botão para encerrar, tá? Emulação e voltar para a GameList, ele encerre, tá? A execução da borda e do emulador juntamente, ok? Muito bem, pessoal. Lembrando, voltando aqui à aba Launch, olha lá, ó. Se existir alguma linha de comando aqui, você, por favor, delete e apague daqui, ok? Venham aqui na aba PreLaunch, marquem aqui a caixinha RAM Application Game Launch, tá certo? Venham aqui, ó, para escolher aqui o nosso executável. Vamos escolhê-lo aqui, vamos em Abrir. Venham aqui na Window State, em Normal, muito bem. Aqui na parte de Imagem Movie Marquee, como eu não possuo, tá? Eu vou deixar em branco, tá, pessoal? Aqui em Display Order, vão lá em Sega Genesis e Adicionar, ok? Ele estará aqui para vocês. Vamos em Close. Muito bem, pessoal. Então vamos passar a segunda parte aqui do tutorial, que a gente vai estar fazendo uma borda também para o Super Nintendo, tá, pessoal? Da mesma maneira, vamos lá ao arquivo, tá, de download que a gente fez aí. E vamos aqui na pastinha PNG, tá, pessoal? É aqui, ó, x86, 32 bits. Vamos copiar também o conteúdo aqui, ó, lá para a pastinha do emulador, tá, pessoal? No meu caso aqui, eu vou estar usando o ZNES, tá, pessoal? Ele foi o emulador que mais, que se comportou melhor aí durante os testes que eu fiz aqui, tá? Visto que o SNES 9X e o BSNES, eles não tiveram tanto êxito assim. A borda, ela acaba causando uma certa estabilidade na emulação, ok? Então, eu vou estar aqui, ó, executando o ZNES e lembrando que existe também no canal uma videoaula de ZNES bem completa, estará aí na descrição, tá, pessoal? Vamos executar aqui, tá, o emulador. E percebam que a mesma regra vale, tá, lá do KeyFusion. Ele estará aqui em modo janela, tá, pessoal? Muito bem. Porém, o modo janela aqui do ZNES é um pouquinho diferente, tá, pessoal? Venham aqui na aba Config, na aba Video, é a explicação que eu vou dar para vocês. Na aba Filter, você pode selecionar um dos filtros aqui, tá? A contento aí. E na aba Modes, temos os diversos modos de resolução, pessoal. Aqui à direita, temos as legendas, ok? Representadas aqui, ó. Nas resoluções. Eu vou estar usando aqui a resolução 800x600. Essa aqui, ó, window 800x600 DSW. Ou seja, ela suporta os filtros, ela lança um stretch mesmo na forma window e ela é compatível com o modo janela, tá? Então, é bem simples aqui essas legendas, ok? Então, configurado aí essa parte, ok? Vocês podem fechar aqui. Da mesma forma, vocês vão posicionar o emulador, centralizá-lo aí, tá? No desktop de vocês. O meu já está centralizado aqui, tá? Vão dar na tecla Print Screen. Um print na tela. Vamos ao arquivo do Photoshop lá que eu disponibilizei. E dei um CTRL V. Percebam que, justamente aqui, ele já está enquadrado da mesma forma como no primeiro. Mas, eu vou mostrar pra vocês aí também. É como a exemplo do primeiro emulador, tá? A forma de criar, tá bem com ele. Criando uma nova camada. Mas, aqui, de uma maneira mais rápida. Porque eu já abordei essas informações no outro, tá, pessoal? Emulador. Venham aqui na tecla G. Preencham lá. Vão aqui no emulador. Na tecla M. Selecionem a janela do mesmo aí. Deem um CTRL J. Tá, pra duplicar. Clique com o CTRL. Venha na camada. Clique sobre ela. Venha na camada da borda. CTRL X. Pra recortar aqui a parte que interessa pra gente. E vamos selecionar. Aqui a camada. Clicando em CTRL. Dei um clique sobre ela. Pra que abra a seleção. Venham aqui em Select. Modify. Borda. Estamos em 3 aqui. Você pode definir para baixo e para cima. Venham aqui em OK. Venham aqui no atalho E. Para abrir a borracha. Vamos recortar novamente. Tá, pessoal? Aqui. Vamos tirar aqui. Esse espaço entre a tela. Entre o limite da imagem e a borda. OK. Aqui ficou um pouco. Dei um CTRL D. Tá, pessoal? Pra tirar a seleção aí. OK. Dos arquivos. Podemos excluir. Tá. Essa layer aqui que a gente capturou. Do nosso desktop. Muito bem. E vamos ligar aqui a borda de cima. Olha lá. Ela já está aqui. Foi deixada pra vocês aí. De antemão. É como parte do pacote. Porém, vocês podem criar aqui em cima. Tá. Dessa área de background. OK. Bem simples. Tá fazendo isso. E pra exportar aqui. É. Na opção CTRL SHIFT S. No atalho. OK. Ou vindo aqui em File. E Save As. Tá, pessoal? PNG. Vou salvar na área de trabalho. Com o nome de Bezel. Mesmo. Vou minimizar aqui, tá, pessoal? Ou até mesmo fechar. Tá. Essa página aqui do Photoshop. Muito bem, pessoal. O Photoshop foi fechado. Voltamos aqui pra pastinha do emulador. Temos aqui os nossos arquivos. E vejam que para a versão PNG. Existe um arquivo aqui adicional. OK. É, na verdade, um launcher para o arquivo que lança as Bezel. OK. O que a gente vai estar fazendo, então? Vamos configurar primeiro. Essa parte aqui do launcher. Ele tem um arquivo .ini. Vocês vão lá em editar. Aí vocês vão estar vindo aqui. Nessa área denominada borda. Aqui, ó. MyPetHere. E vão. A exemplo do anterior. Vão dar um CTRL C aqui, ó. Na barra de endereço. E vão colar. OK. Muito bem. Vejam aqui. Que a classe, tá, pessoal? De janela. Como eu já expliquei no passo anterior. Também está presente. Então, se vocês tiverem alguma dúvida. Voltem o vídeo aí. E vejam essa explicação que eu já fiz aqui na videoaula. OK. Então, vocês podem vir aqui em arquivo. Salvar. Muito bem. Venham aqui, ó. No arquivo Bezel. Também. Venham em editar. E aqui. Temos a opção pasta. E vamos colar o mesmo caminho aqui. OK. Venham aqui em arquivo. Salvar. O nome do arquivo já está. Em conformidade com o meu. No caso de vocês, vocês podem mudar. Se vocês tiverem necessidade. Tá, pessoal? Vamos fechar. Atualizar aqui. OK, pessoal. E o que a gente vai estar fazendo, então? Vamos rapidamente aqui, ó. Executar. Um jogo. Tá, certo? Eu vou executar aqui o jogo Street Fighter. OK. Vou dar um Alt Tab. Para abrir a pasta novamente. E vou executar a borda. Muito bem, pessoal. OK. Percebam que existe aqui, ó. Um espaço. Um pequeno espaço. Entre. Tá certo? O limite aqui, ó. Da emulação. E a borda, tá, pessoal? É necessário esse tipo de espaço. É... Para que não dê erros aí, tá? Na emulação. Tá certo? Bem explicada essa parte aí. Então, eu vou estar fechando. Tá? Muito bem, pessoal. Aqui a gente já testou, então, o nosso emulador. Tudo certinho. Bem quadrado. Na imagem, a gente vai estar apontando isso aí tudo, então. Lá no Preferences, tá, pessoal? Só que, diferentemente aí do Mega Drive, do Genesis, tá? A gente vai estar apontando, então, o Launcher. OK? Vamos lá, então. Então, em Preferences, Configuration. E vamos aqui em Nintendo Super NES, tá, pessoal? Muito bem. Nós vamos estar aqui, vindo em Executável. É o Z NES. Abrir. Vamos vir aqui em Rons, tá? Temos aqui também. OK. E a parte aqui de imagens, como eu não possuo, eu vou deixar em branco, tá, pessoal? Não deve ter nenhum tipo de linha de comando aqui, tá, pessoal? Aqui na aba Window State, normal, tá certo? Venho aqui em Scan, Force Rescan, tá? E se você estiver usando alguma extensão de arquivo que não tiver aqui, você simplesmente preencha, tá, pessoal? Vem aí em Exit, ligue também a opção Close Aditonal Process, OK? Prelaunch. Aí vocês liguem a opção Home Application Game Launch e escolham, agora aqui nesse ponto, o Launcher, tá, pessoal? Vão em Abrir, em Display Order, Nintendo Super NES, tá certo? E ADD, para adicionar. Muito bem, pessoal. Vão em Close. Então, agora, eu vou estar indo lá para o Maximus Arcade para a gente testar, tá, pessoal? Como que ficaram aí as configurações, OK? Dentro do Front End, tá certo? Vamo lá. Bom, o primeiro que nós configuramos aí foi o Sega Genesis. Vamos lá. Escolher aqui o Shinobi 3. Muito bem. Olha aí que bacana, pessoal. Agora a gente tem um sistema aí, tá, personalizado para a gente, OK? Vamos clicar aqui para estar entrando aí no jogo. Muito bem, pessoal. Vamos estar excluindo aqui, então, o processo. Percebam que ele fechou o emulador e a bordo. Muito bem. Vamos escolher aqui, então, um jogo do Super Nintendo, pessoal. Pode ser aqui o Super Mario World. Muito bem. Muito bem. É isso aí, pessoal. Tudo funcionando bem direitinho. Opa. E fica aí como uma opção, né, para vocês aí, tá, no Maximus Arcade, OK, pessoal? Não é um método tradicional, porém é um método que eu encontrei aqui de estar fazendo isso daí e estou compartilhando com vocês, tá, pessoal? Então, pessoal, eu vou estar saindo aqui do jogo, vou estar saindo do front-end. Bom, pessoal, após fechado aí, então, o Maximus Arcade, vou voltar lá no auxiliar bordas, tá, no pacote de download aqui em instaladores e vou falar um pouquinho para vocês aqui, ó, desse script, tá, pessoal? Venham aqui com o direito, edit script, que ele exemplifica muito bem, ele é bem simples, tá, pessoal? Ele exemplifica muito bem aí como que a gente vai estar podendo, por exemplo, fazer esse lançamento de bordas, tá? Mas poderia estar sendo feito o lançamento de outro tipo também de função dentro aí, tá, do Windows no que se refere ao Maximus Arcade, tá, pessoal? No caso aqui, vocês podem estar utilizando também para os estudos de vocês, para aqueles que quiserem se aprofundar um pouco mais, tá, nessa construção aí de scripts, tá? Caso for o desejo de vocês aí, tá, se aprofundando um pouquinho mais, tá, pessoal, nesse tipo de conteúdo, deixem aí, tá, nos comentários que eu posso estar fazendo um vídeo voltado especificamente, tá, para esse tipo de conteúdo, ok? Muito bem, espero que vocês tenham gostado aí, tá, pessoal, da videoaula que tenha sido de valia para vocês e serventia para as configurações de vocês e fica aí como mais um plus, né, para o Maximus Arcade agradecendo aos comentários e aí ao Falcon 12, ok? Da sugestão aí que ele deu para essa videoaula, ok? Então até a próxima aí, inscreva-se no canal, deixa o like de vocês e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.